Tem reportagem muito interessante, importante, do Leonardo Barreto pra você. Léo, balança, balança aí. No ano passado, em Sergipe, foram registrados cerca de 500 novos casos de câncer de mama em mulheres. Metade deles em Aracaju. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, é que por ano em todo o Brasil sejam descobertos mais de 66 mil novos casos nos próximos três anos. Com certeza até assustou a gente essa perspectiva do Inca. A gente viu da última previsão deles pra essa previsão agora, quase 68 mil novos casos por ano. Isso é um aumento de 10%, mais de 10% em relação à previsão anterior. Então a gente vê que o câncer de mama tá tomando o cenário como sendo o câncer grave que pode levar à morte mais frequente em mulheres em todas as regiões do estado do Brasil. Hábitos alimentares e de comportamentos são apontados como as principais causas para o desenvolvimento do câncer. O de mama é hoje o mais frequente com risco de morte entre mulheres de todas as regiões do país. O câncer de mama, um dos maiores fatores de risco modificáveis é o peso. Peso e sobrepeso, obesidade. Cadê o programa de incentivo para emagrecimento, alimentação saudável? Isso é um programa como estratégia de saúde pública. A gente não vê isso sendo estimulado. A realização de exames preventivos é apontada por especialistas como a maior estratégia para redução do número de mortes por câncer de mama. Em Aracaju, somente na rede pública, por ano, são realizadas mais de 16 mil mamografias. A prefeitura garante que não há fila de espera, o que é fundamental para garantir as chances de sobrevida caso a doença seja identificada. Aos 41 anos, a Simone já passa pela segunda mamografia. O exame permite a visualização interna da mama e a identificação de possíveis tumores. A mamografia eu faço por conta da minha idade e porque é necessário sim fazer o exame da mamografia até para que a gente possa estar detectando algo que possa vir nos dar um diagnóstico preciso. É um exame que realmente nos dá um diagnóstico com uma precisão bem segura. A descoberta do câncer de forma precoce aumenta em 95% as chances de cura. Para isso, é importante não esquecer de fazer a mamografia. Além disso, contar com o apoio dos gestores públicos. A mamografia não impede ninguém de ter câncer de mama. Então, às vezes, a gente pega no consultório aquela paciente que fala Ah, mas eu fiz a mamografia, por que aconteceu comigo? Na realidade, pode acontecer com qualquer mulher. A diferença é que você fez o diagnóstico precoce. Exatamente por isso, eu entendi bem a citação do Léo. Gestores públicos, nós temos... Aí a gente se conscientiza e também o gestor público responsável, competente, também ele faz a sua parte. E essa doença está muito perto de nós, muito perto de nós. E veja você, está pertinho de nós. A cada minuto acontece exatamente um diagnóstico de câncer no país. Você sabia disso? E nessa terça-feira foi celebrado o Dia Mundial do Câncer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa doença, ela é a segunda principal causa de morte no mundo. Sendo que em torno de 70, das 70% das mortes ocorrem em países de baixa e média renda, exatamente, infelizmente, como o nosso país. Para falar exatamente sobre esse assunto, vamos conversar com o doutor Luiz Henrique Costa, cirurgião. E eu quero até perguntar para ele, exatamente, iniciando essa nossa conversa tão produtiva, sobre exatamente isso, um diagnóstico por minuto em nosso país. A coisa é muito séria, doutor Luiz Henrique. Prazer em reencontrá-lo. Seja bem-vindo. Bom dia. É um grande prazer voltar aqui, Sérgio. Obrigado, doutor. Você aqui é sempre um momento de muita satisfação pessoal e justamente porque nós podemos levar um pouco mais de informação para as pessoas. Você falava há poucos minutos aqui que nunca se falou tanto, nunca se discutiu tanto previdência, reforma trabalhista e tal. E eu digo para você hoje, nunca se discutiu tanto prevenção de câncer. Isso é muito bom. E a difusão da informação, a informação hoje está na palma das nossas mãos. E isso é muito bom, apesar de que nem sempre essa informação é de tão boa qualidade. Mas momentos como esse fazem com que a gente possa informar com qualidade a população. Por falar nisso, eu vou te mostrar aqui. Estou vendo aqui os dados da OMS, OMS, Organização Mundial de Saúde. Cerca de um terço das mortes por câncer está relacionado ao alto índice de massa corporal, baixo consumo de frutas e vegetais, falta de atividade física, uso de álcool e tabaco, cigarro. Agora, doutor Luiz Henrique, eu fico imaginando quantas vidas seriam poupadas exatamente para essa vida saudável. Exatamente. Então, a gente está errando nisso e a gente está fazendo aqui o correto, ou seja, conscientizar. Você precisa se conscientizar. É a busca da vida saudável. Seria isso, doutor? Sim, sim. Nós temos duas estratégias muito importantes. A prevenção, que eu acho que nós temos que cada vez mais conscientizar as pessoas a adquirem hábitos saudáveis. Principalmente o emagrecimento. Hoje, nós temos muitos estudos levando a crer que o paciente obeso, o paciente com sobrepeso, ele é um paciente cronicamente inflamado. E esse estado crônico de inflamação, ele predispõe a formação de câncer de todos os tipos. Então, isso é fundamental, é informar as pessoas sobre hábitos saudáveis. E uma outra estratégia é difundir os meios diagnósticos. A prevenção através do diagnóstico. Do diagnóstico precoce. Precoce. Exatamente. Por isso que os maiores índices de câncer são nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, porque não tem acesso a diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico de câncer, ele compreende três etapas muito bem estabelecidas. Que é o diagnóstico, ou seja, eu identifiquei uma lesão. Como, por exemplo, o câncer de mama, que é um câncer extremamente comum. A paciente, ela identificou um nódulo na mama. Então, ela parte para o diagnóstico, que é remover de alguma forma, ou seja, fazer uma biópsia desse tecido para identificar o tipo de células que tem lá dentro, qual é o tipo de câncer. A partir desse momento, ela entra num outro estágio, que é o quê? O estadiamento. Ou seja, fazer inúmeros exames para identificar o quão avançada está essa doença. Se é uma doença só local, se tem algum tipo de metástase, se é uma doença que está no local, mas invadindo outros órgãos. E aí, depois disso, entra num terceiro momento, que é o momento do tratamento em si. E aí, doutor, é o que me chama muito, 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 muito a atenção é exatamente isso. Você falou sobre essa prevenção relacionada à vida saudável. Agora, tem um outro viés aqui, que é exatamente o sistema público de saúde. O quanto isso é importante, o quanto a gente precisa, doutor, cobrar sistematicamente, porque é a diferença entre vida e morte. Então, se você tem a disposição, se você tem... Aí, muitas pessoas no Brasil inteiro não têm condições, não têm condição alguma, não conseguem fazer esses exames preventivos. Isso precisa mudar. É, exatamente. Uma pessoa que talvez já tenha entrado no UZ, no Hospital de Urgências de Sergipe, ela se assustaria com o caos que nós vivemos na saúde pública no estado de Sergipe, no Brasil como um todo, mas eu acredito que o estado de Sergipe, ele tem alguns fatores que deixam a saúde pública de Sergipe um pouco aquém até do nível médio no Brasil. Porque ela está em todos os níveis da assistência pública à população. A saúde básica é muito precária e a saúde, a atenção básica é precária e a atenção de média e alta complexidade também são horríveis, né? O câncer mais comum em homens e o de próstata, infelizmente, o paciente hoje tem uma grande dificuldade em achar um atendimento urológico no estado de Sergipe. Pacientes estão morrendo, muitas vezes, pela retenção urinária que o câncer de próstata provoca. Ou, às vezes, até não sendo câncer de próstata, apenas uma hiperplasia da próstata faz muitos pacientes morrerem apenas pela retenção urinária, infecções urinárias, quadros de desbalanço hídrico no nosso estado, justamente pela falta de assistência. E nesse dia tão especial, ontem é o Dia Mundial, mas todos os dias eles são importantes nesse sentido da conscientização da informação, agradecendo a sua presença e também esse alerta. Vamos atentar para esse dado tão importante e tão grave. Com certeza, vamos permanecer na luta. Obrigado, querido. Muito obrigado, doutor Luiz Henrique. Muito obrigado.